Música Eu sou a Denise Martins E eu sou o Daniel Escobar Música A gente está apresentando a marca Samba pela primeira vez Música Eu sou estilista formada pela Universidade Federal de Minas Gerais Sou artista plástico Sou formada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul Música Música E a gente já se conhece há um bom tempo Nós somos casados E nessa relação a gente começou a desenvolver muitas coisas Cada um desenvolvendo o seu trabalho Eu trabalhava como estilista e eu como artista E às vezes muitas questões são muito próximas, muito similares E aí a gente começou a fazer algumas participações E fazendo peças específicas Desenvolvendo algumas coisas muito pontuais Música A Denise tem um conhecimento super amplo de moda E quando a gente trabalhava no mercado Isso que é tipo, negócios de moda Já um bom dele Então assim, aí o interesse pelo universo criativo Foi uma coisa que também vem um pouco dessa história De eu trabalhar o tempo todo com uma arte e tal Então ela começa a resumbrar essa possibilidade também Dentro do campo da moda E é a partir disso que surge essa ideia Dessa parceria e tal Que a Samper é um reunião dos dois trabalhos Música A gente fez o barco, o nome do Samper Veio como uma coisa que está muito presente no nosso trabalho Que é uma coisa muito clara Dessas referências que vêm de áreas muito distintas E que a gente vai empissando isso e, enfim, colando, costurando Música 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 Essa coleção que se chama Doppelganger Doppelganger é um nome que vem com alemão E ele é uma lenda de alemã Ele trata essa coisa do duplo São uma espécie de aparições, assim Dentro dessa lenda E que de acordo com várias alemãs Elas podem ter muitos significados Uma delas é o amor Música 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 Uma grande referência mesmo da coleção É um artista argentino Que vem referenciado, assim, muito boa parte do trabalho argentino fazendo Que chama Jorge Mac E o Mac, ele tem um trabalho nutrido com essa coisa dos grupos De pensar essas relações, essa relação afetiva tão interessante Esse momento que a gente vive É de quanto o mundo parece que tem uma certa obsessão com essa ideia de A metade da Lada do Índia Há uma gêmea, um par perfeito E ele começa a brincar um pouco muito com essas situações Tipo de pensar, são coisas super absurdas que seriam pares perfeitos Tipo duas vidraças quebradas, chamando da mesma forma Um mesmo, um mesmo desenho E sem contar que ele também tem uma série de trabalho Que se chama Dr. Wendel Onde ele pega reportagens de coisas trágicas de jornais Super sensacionalistas E aí ele junta essas duas histórias Aí ficando alinhamentos que parecem Horas de borboletas, asas de uma borboleta As duas formas são alinhadas As duas reportagens são alinhadas A mesma forma criando um desenho simétrico E que se junta por um único ponto E que normalmente abate o mais cruel do tempo Música Vem com essa ideia de grupo, do programa, do espelhamento Então várias peças são a união de dois canapos De bonetom com capuz Que se unem e viram um vestido Onde o capuz se transforma na manga Ou então duas camisas Uma espécie super clássica da ofertaria Que se transforma no vestido do marficá E pelo meio dos botões na lateral Tem uma ideia muito de Das costuras dos ídolos Criarem essa coisa dos encontros Música A situação do duplo não é só colocar Tipo assim, ah, junta um com o outro e tal A gente começou a pensar também em outras possibilidades De uma mesma peça Tem um certo humor, assim, nas peças Nessa ideia de você pegar e criar um giro de 90 graus Com uma blusa E fazer com que ela se transforme em uma calça Então, não é exatamente uma modelagem de um saruel É uma modelagem que se adapta a um saruel E isso faz com que ela tenha um novo desenho Música Música O trabalho de uma máquina Trabalha muito com essa questão do papel Da brincadeza, da folha Então a gente bordou um tecido exclusivo O tecido tem um toque papelado E foram bordadas linhas Uma marcha em vermelho E foi produzido um texto A laser Que simula a letra da máquina de estender E nessas peças São bordadas as nossas referências Que vem da música Que vem das artes Que vem da moda Música 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 Música